Um casal de 34 anos foi vítima de um assalto na própria fazenda na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, em Paropeba. Dois indivíduos encapuzados e armados com um revólver renderam as vítimas e anunciaram o assalto. O casal foi amarrado em um dos quartos e uma das vítimas foi coagida a fazer nove transferências via PIX, com valores entre 900 e mil reais, totalizando 9.134 reais. Além disso, os criminosos roubaram 4 mil reais que estavam na carteira dela. Também foram levados TV, dois celulares, peças de bijuteria e uma caminhonete Fiat Strada. Após a fuga, os bandidos teriam passado pela praça de pedágio da BR-135 em Curvelo, sentido Montes Claros. Até o momento, eles não foram encontrados.